Galera, antes do vídeo começar, gostaria de falar pra vocês uma notícia bombástica da loja Soft, mano. Pois é, a gente conseguiu um código promocional pra vocês pra esse fim de mês, que se chama Soft10. Vou tá deixando aí na tela pra vocês. Os 15 primeiros que comprarem com o Soft10 vai ganhar 10% de desconto na loja inteira e o frete grátis só pros 15 primeiros que usarem. Então corra e garanta já o seu. Vambora pro vídeo. Fala galera, vem com o Soft10, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, de KX Drift, mano, online, racing, é um bagulho assim. Então já parece tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho porque eu tô pro play, hein, nego. Tô pro play. A BMzinha aqui tá com setup de drift, tá bacaninha, tô gostando. Fiz o meu primeiro gold com ela, tá ligado? Ela tá com gold aqui, ó, ela tá com gold aqui, ó, fiz 13.850. Mano, vamos tentar fazer aqui um gold pra vocês verem porque eu tenho carro novo, os carros novos pra mostrar pra vocês. Esse KX Drift, mano, tem vários mods legais, beleza? E eu vou trazer um deles pra vocês hoje, mano. Caramba. Tô um dos melhores aí, hein. Vamos lá. Eu tô sentindo que vai dar Microsoft agora, hein. Já pensou eu buscar o ouro aqui agora? Nossa, eu pensei que você quis buscar o ouro aqui, hein, esse é sucesso. Ah, eu vou trazer um deles. Amém. Cheguei a 9, mano. Cheguei a 12. Eu rodei no finalzinho, galera. Cheguei a 9 e pouco. Beleza, consegui me fazer um gold, mano. Tamo pegando a manha, tá ligado? Mas eu não quero pegar a manha com esse daqui, não. Quero aprender com um novo que a gente pegou aqui, ó. Vou entrar na garagem pra vocês que o bicho já tá comprado. É esse aqui, mano, ó. Pra quem não sabe que carro é esse, mano, é uma versão Concept. É o GTR 50. Se eu não me engano, é isso mesmo. O GTR 50, ele foi feito em 2019. Todo mundo falou que ele ia sair pra vender, né, mano? Que ele ia ser o novo GTR, mas até então ninguém falou nada. Deixe nos comentários aí o que você achou dele. É o GTR R50. Mano, já coloquei ele uns negócios de drift aqui já. Já fiz uma configuraçãozinha nele. Não tem muita coisa pra se fazer, tá ligado? Ele não tem saia. Pelo fato de ser um Concept, tá ligado? Mas você que gosta, mano, não esquece de estralar o like aí pesado. Beleza? O que eu coloquei nele é umas rodinhas filé. Tamo junto? Vambora. Vamos dar uma andada com ele e ver de colher, mano. Vamos ver. Já pensou a gente consegue aí um pouco de... Ele é classe S1, né, mano? Ele é classe 1. Classe 1 ele não é muito cabuloso. Ó. Eita, nossa. Angula bem, hein? E é potente, velho. Que motorzinho ridículo, velho. Ele é mais na mão, tá? Ai, velho. Ai. Eu acho que agora eu consegui. Ó, ó. Se liga, se liga. Os caras colocam até Concept pra fazer Drift agora, irmão. Ó. 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 Mano, eu não fiz o go... Eu não fiz o prata ali por falta de emoção, tá ligado? Eu não fiz o prata por falta de emoção. Mas ele não tá ruim. Ele não é ruim. É porque eu peguei amanhã... É a primeira vez que eu corro com ele, tá ligado? Mas ele parece ser bacana. Mano, tem vários mods nesse jogo. Não é pouco, não. Pra quem não sabe, é... Tem tipo assim, velho. Tem um Supra aqui, cabulosão, tá ligado? Que eu vou tá postando. Mano, tem muito mod bacana. Esse aqui, do GTR 50, pra mim, é um dos melhores. Um dos mais tops. Se você conhece outro aí, mano, e quer que a gente posta também, deixa nos comentários. Demorou? E vambora, manos. Vambora aqui. Eita, que eu tô sentindo que nós hoje é cabuloso, hein? Hoje nós vamos cabulosar. Vamos pra uma pista nova, mano. Novaro Base A. Só que eu tava querendo ir com a nossa BMW, mano. Vamos dar uma tunada nela aqui. Que eu não tunei ela ainda. Cês tá ligado, né? Cadê a BMW? Aqui, essa aqui, ó. Vamos dar uma mexida nela, uma futricada. Porque, mano, tem que fazer um bagulho acontecer aqui. Essa daqui, eu vou deixar ela esquisita. Deixa eu ver aqui. Nossa. Essa daqui ficou bacana, hein? Esse daqui ficou bacana. Ficou legal. É esse aqui mesmo. Deixa eu mexer no farol aqui. Deixa eu ver o que que tem de farol. Sem farol. Caolho, Zé. Pra que que eu vou botar minha BMW em caolha? Não, vou botar a amarelinha. A amarelinha ficou mais bacana. Vou colocar redução de peso, né, mano? Total. Redução de peso. Deixa eu ver o que que tem aqui. Redução de peso. É, ói. Pra que retrovisor? Pra que retrovisor, mano? Isso é drift. Vou colocar uns bagulho ali. Aí. Porta-mala. Uns furinhos, né, mano? Quanto mais furinhos, melhor. Deixa eu ver. Ah, o aerofóliozinho. Vou botar um aerofólio bacana, né? Vou botar um aerofólio bacana. Ah, tie light. Que que é isso? Nó, mano. Sem ficou esquisito, né? Aqui, ó. Vou colocar essa daqui. Beleza. Canão de descarga. Vamos ver os canos de descarga legal que tem aqui, mano. Ó, é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Deixa eu colocar ali o freio de mão. Vou colocar esse freio de mão douradão aqui. Marcha. Aí, ó. Vou colocar outra marcha aqui, douradona, pra combinar. Dá pra mexer até nos bancos, velho. Sabia, não. Ó. Vou botar o banco da Momo, né, velho? Pá, pesado, hein? Ó. Top demais. Gastei 37 mil na criança. Eu não botei foi roda, né, velho? Pô, como é que eu soltar a ADG? Deixa eu ver se tem uns packs de roda maneiro aqui. Nossa. Essa aqui, pra mim, tá a melhor. É a melhor. Beleza. Deixa eu trocar a cor dela, velho. Vou botar uma cor mais tal, tá ligado? Uma cor mais chantilante. Ó, deixa eu ver. Nossa senhora. Mano, se eu fosse ter um carro de drift, eu ia ter um carro de drift azul. Vocês estão ligados, né? Então a BM, mano, é o melhor que tem. Por que que eu troquei? Por que que eu não troquei a roda traseira? Eu tô tomando pangual, hein? Tô tomando pangual hoje, hein? Ó, eu troquei a da frente, mas não troquei a de trás. Pera aí, que não é essa aqui, não. Essa aqui, ó. Aí. Agora foi. Mano, ficou como? Ficou chavoso, hein? Ficou chavoso. Vamos lá. Vamos pra primeira corrida aqui. 20 mil a corrida. Mano do céu. Vambora. Já abri ela aqui. Navarro Basear. Não conheço. Tomara que a gente já se saia bem. Nossa, 5.500 a primeira. Nossa, mano. Olha que lugarzinho difícil. Ah, bati. Bati no lugar que eu não podia. Eu tô acelerando muito, velho. Rodei de novo, mano. Pista nova é um caso sério, velho. Tenta. Carta nova é um caso excesso, velho. Rodei de novo. É um caso externo da geografia. Carta da carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.